Você vê a Ford e anunciou a saída do Brasil. São 5 mil empregos. O que a imprensa faz? A capa do Globo, né? Falta de ambiente de negócio, Ford sai do Brasil. Há três anos a Ford anunciou que não ia mais produzir carro de passeio nos Estados Unidos. E o falta de ambiente de negócio, na verdade, eles tiveram subsídios nossos ao longo dos últimos anos de 20 bilhões de reais. Queriam renovar subsídios para fazer carro para vender. Agora tem a concorrência também aí, chinesa, entre outros. Então saiu porque num ambiente de negócio, quando você não tem lucro, você fecha. Assim é na vida em casa nossa. Perder o emprego, tem uma pessoa ajudando ele, vai demitir aquela pessoa. E a Ford é a mesma coisa. Lamento 5 mil empregos perdidos. Agora a empresa não fala que em novembro nós criamos 414 mil empregos. E estamos perdendo 5 mil agora, repito, lamento. Mas o que a Ford quer? Faltou. A Ford dizia a verdade, né? Querem subsídios. Se a senhora continua dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos, dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui, não. Perdeu a concorrência, lamento. E deixar bem claro, a Ford ficou, por exemplo, na Bahia, que o governador está me criticando lá, ficou por uma decisão do então governador, senador Antônio Carlos Magalhães, o tal do ACM, que podia ter todos os defeitos do mundo, mas era uma pessoa que era amada na Bahia. E ele lutou e a Ford ficou lá. Agora o governador, que tem senadores com ele, não teve a capacidade de antecipar o problema, buscar possíveis soluções. Se bem que a solução que eles iam buscar, repito aqui, eram bilhões de reais a título de subsídio. E a imprensa agora desce a lei em cima de mim, porque eu devia não evitar apenas 5 mil empregos. Repito, lamento, 5 mil empregos perdidos. Porque quem é chefe de família e perde emprego sabe o problema que causa para dentro de casa. Agora, negócio é negócio. Deu lucro, o cara fica aqui, não deu lucro, o cara não produz mais aquilo, fecha. E assim é uma concorrência predatória no mundo todo.